No Sintrense de Alverca a primeira ocasião de perigo foi para os Forasteiros com o remate de Apolinário. Na resposta, Má não conseguiu fazer a recepção. Aqui Parreira perto de conseguir o desvio e do outro lado também Flávio quase a desviar para a baliza. Na segunda parte um cabeceamento de Martim Águas para uma grande defesa. Aqui Hidalgo evita o golo de Andrezinho, mas na sequência do pontapé de canto Alverca chegou ao golo. André Duarte fez um 0 aos 50 minutos. Demorou apenas 7 minutos a reagir o Sintrense, Águas a isolar Parreira. Canto neste lance e depois desse canto o empate, Parreira a cabecear para o fundo da baliza. Aqui o Sintrense muito perto de dar a volta, levou melhor o guarda-redes do Alverca ao minuto 80, Wilson a marcar o 2-1 para os Forasteiros. Até final destaque para esta defesa de Miguel Lázaro. Resultado final Sintrense 1, Alverca 2. Beijo. Tchau. Obrigado.